O presidente da república, Marechal Costa e Silva, acompanhado de autoridades civis e militares, chega a Rosário, no Rio Grande do Sul, a fim de assistir naquele estado as grandes manobras militares realizadas pelo terceiro exército. Os soldados revelaram alto nível de adestramento no emprego de armas ultramodernas e os oficiais sua capacidade técnica para enfrentar qualquer tipo de guerra moderna, inclusive guerrilha. O Brasil pode estar certo de que as forças armadas estão capacitadas a assegurar sua proteção contra os inimigos e salvaguardar a democracia, a liberdade e a justiça.